Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de bolsas e patchwork, sou proprietária do ateliê Mariadna, que fica na Avenida Descarinados 739, Moema, São Paulo. E hoje eu vou mostrar o passo a passo de uma bolsa bem facinho para você, eu creio que é fácil, né? Você que está começando, quer fazer bolsas e vender, quer baratear seu custo, então vamos aprender a fazer essa alça. É um zíper diferente também, que você vai aprender no decorrer aí da aula. E ela tem esse bolsinho aqui. Se você quiser colocar também um outro bolso, né, interno, você pode colocar nesse mesmo passo, porque aqui você vai cortar o corpinho e o forro igual. Então não tem como errar, a alça é bem fácil de fazer, você vai colocar também logo no começo, quando termina a sua bolsa já está pronta com alça e tudo. vamos usar a nossa aula de hoje. E para fazer essa bolsa eu cortei uma vez o tecido que vai ser a boca da bolsa mais as laterais, eu cortei no camuça e cortei o mesmo para fazer o forro. O mesmo passo que eu fiz aqui no camuça, eu vou fazer aqui no forro para eu explicar para você. E aqui também eu vou explicar a alça. É para ficar, e para as alças eu cortei duas vezes o tecido e duas vezes no cadarço. Já vou explicar também para você. O fundo eu cortei menor, o fundo no tamanho do molde e cortei um pouco maior em capinho. Aqui eu vou preparar um bolsinho, cortei esse tecidinho floral e cortei o camuça. E cortei também o forro um pouco menor que eu emendei aqui com o tecido floral, para quando você abrir a bolsa não aparecer logo o tecido do forro, apareceu o floral. E para frente e costa eu cortei também duas vezes o tecido e duas vezes o estruturado fofo. Agora eu vou mostrar para você como é que eu fiz essa alça para baratear a sua peça, né? Para você conseguir ganhar um dinheirinho, você não pode colocar muitas ferragens, alça de couro, senão você não vai ganhar nada nessa época que estamos passando. Aqui eu vou marcar 5 centímetros. Se você achar que é pouco, você põe 6. Mas nessa minha eu coloquei 5. Então vamos colocar 5 como eu fiz. As minhas estão aqui prontas, eu coloquei uma cola. Essa cola eu vou colar ela aqui no corpo da bolsa. Então já deixei ele secando. E vou marcar aqui 5 centímetros. E vou marcar também assim, fazer uma leve curva aqui nas pontinhas. Você colocando aqui dentro do quadradinho de 1 centímetro, você vai tirar meio, tá? Dessa pontinha. Só meio centímetro. Vai assim arredondar. Vou fazer um pouquinho de sujeira aqui, esse cadastro ele desvia um pouco. Arredondei. E aqui do 5 para baixo, eu vou tirar também um pouquinho. Do outro lado, só até o 5. Se você acha que não consegue cortar assim arredondadinho, você pode fazer um molde de alguma coisa arredondadinha, um outro... um molde de um papel, uma cartolina, e colocar sobre o seu cadastro e recortar. Riscar e cortar. Aí o próximo passo. Vou fazer na outra ponta igual. Você pode riscar ou pode usar esse como o seu molde. Esse outro lado que você já cortou. Com cuidado para não cortar mais. Senão você vai tirando, tirando. Chegou uma hora que só tem um cordãozinho, né? A alça não vai ter mais essa pontinha, né? Vai ficar bem fininho. Você nem vai saber se é alça. Aqui também você pode usar cola pano. Para colar, ele vai ficar bem estruturadinho. Mas eu vou passar a cola spray para ser mais rápido. Vou passar a cola spray. Vou centralizar. Vou tombar os tecidos para cá. E para o outro lado também. Aqui o que eu vou fazer nessa ponta também, eu vou tirar bastante aqui, ó. Vou deixar um centímetro só. Vou deixar dois, como está aqui em toda a volta. Eu deixei mais tecido para encapar, para estruturar essa alça. Ela vai ficar bem encorpadinha. Vai dar a impressão que tem um fio aí dentro. Não tem necessidade de você passar fio, cadastro, cordão, aquele cordão São Francisco, nenhum. Essa minha não tem nada aqui dentro. Aí você vai fazer desse jeito, com cuidado. Para que essa ponta não fique com esses bicos. Aí você vem do outro lado também, encapando. Quando você costurar desses cinco centímetros para cima, sua alça vai ficar assim, ó. Com essa pontinha. Se você deixa ela com a mesma largura, não vai dar esse charme que tem aqui, ó. A pontinha dela. Vai ficar larga e não vai ficar engraçadinha. Por isso que eu tirei esse pouquinho. Aí você vai fazer o mesmo com o outro lado. Vai trabalhar bem com o tecido. Aí você cola, põe cola pano aqui, dilui um pouquinho da cola pano. Um pouquinho a água só. E aí você passa. Ela vai ficar bem encorpadinha. Aí você vai pespontar primeiro aqui na pontinha. Até a marcação de cinco. Depois você vai colocar lá na máquina e vai passar bem aqui na pontinha. Como eu fiz com essa aqui. Então aqui as alças estão prontas. Também já tem o corpinho dela já bem adiantado. Eu já posso colar essa alça. Aqui eu vou marcar nove centímetros de cima pra baixo. Eu vou riscar. E do meio pra fora eu vou colocar seis. Do outro lado a mesma coisa também. E aqui eu já venho com essa alça. Eu uso esses seis. Como um guia, né? Uma referência aqui. Pra não ficar torto. Se você achar que seis é muito pra uma bolsinha tão pequena. Você pode colocar com cinco. Mais cinco vai ficar muito juntinho. Um, dois centímetros aqui já faz diferença. Aqui eu coloquei uma cola de sapateiro pra fixar. Se você não tem rebite, você passa uma costura aqui. Se você tem um rebite, você pode colocar rebite nela. Se não, você quer vender essa peça. Pra você não ter muito prejuízo, né? Nos seus gastos. Aí você vai lá. Não posso vender uma bolsa dessa. Muito caro. Mas você usou ilhoses. Você usou rebite. Você usou um zíper bom. Você usou o camussa como eu tô usando. Aí vai ficando caro, né? Não dá. E se você vai vender abaixo do que você gastou, você tem prejuízo. Então, vamos diminuir aqui nos custos, né? Fazendo alças. E usando a costura pra fixar a alça. Então, vou passar uma costurinha aqui pra fixar. Ela já foi presa com a costura. Já posso tirar esse alfinete. Vou fazer o mesmo passo com o outro lado. Vou marcar nove. Eu já tenho o meio. E do meio pra fora, seis. Do outro lado, também a mesma coisa. Eu barco também seis. Já tem um pouco de cola aqui dentro. Não sei se você tá conseguindo ver. Tá meio amarelado. Então, esse é um pouco de cola que eu coloquei. Pra fixar. E do risco que eu fiz, pra fora, eu encaixo essa alcinha. Vou colocar um alfinete pra segurar melhor. Depois, essa cola vai fixar bem aqui nessa alcinha. Se você não tem cola, só a costura já resolve. Eu uso a cola que ajuda bastante nas costuras no dia a dia. A alça já está pronta. Agora, eu venho com o bolsinho. Eu vou encaixar esse bolso aqui. E vou costurar. Primeiro, eu vou fazer um pês-ponto em cima. Agora, eu vou prender ele aqui no corpo da bolsa. E já vou passar uma costura também. O desse lado. Vamos ver qual. É que a rosa não casa aqui, ó. Eu queria casar essa rosa. Mas ela não vai casar. Ela vai ficar assim. Vou colocar o alfinete. E vou prender com a costura aqui em toda a volta. Pra quando eu unir essas peças, ela não... Esse bolsinho não fugir. Se você quiser fazer um outro compartimento, você faça uma costura. Se não, deixa ele assim que cabe mais coisas. Agora, eu vou costurar o fundo. Vou fazer uma marcação de um centímetro. Do outro lado, a mesma coisa. Vou passar aqui um pouquinho de cola. Do outro lado também. E no fundo também. Vou deixar ele aqui reservado. E vou preparar agora... O forro dela. Aqui eu vou colocar... Meio com meio. E meio também. Desse lado. Agora, eu vou abrir. Tem o meio aqui do tecido. Vou colocar ele aqui. Aqui eu preciso dessa abertura que eu fiz no corpo da bolsa. Eu vou arriscar. Eu tenho um retângulo aqui de 5 centímetros. Eu vou arriscar. Vou deixar um só de abertura. E vou costurar. Dentro desse retângulo. Vou colocar alfinetes. Eu fiz esse passo no tecido do corpo da bolsa. Fiz essa costura. Agora, eu vou abrir. Como eu abri naquele. Agora, eu vou pegar esse tecido. E vou trazer ele todo para o... Direito, né? Avesso. Então, o direito desse retângulo. Vai aparecer no avesso do tecido. Do outro lado. Eu vou ajeitando ele. Ele ficou com essa abertura. Eu vou passar um pouco no ferro. Para ele ficar bem arrumadinho aqui dentro. Para quando eu costurar esse tecido ficar subindo. Ficar aparecendo. É saindo, quer dizer, para fora. Passei para vim cá. E agora, ele vai ficar aqui reservado. Que eu vou papar para a parte do corpo. Aqui eu vou colocar... Esse finalzinho bem rente. Essa cola que eu fiz. E vou fazer do outro lado também. Mas você pode colocar diretamente na máquina. Prender com alfinete. Não precisa ficar fazendo todo esse passo que eu estou fazendo. Mas se quiser fazer, é melhor para você que não precisa desmanchar, né? Que aqui, às vezes... Tá... Errado quando você vai fazer... Essa costura. Esse tecido aqui, ele sai... Do lugar... E te atrapalha um pouco. Pronto. Agora, eu vou passar uma costura aqui em cima. Fazendo um pês-ponto. Prontinho. Por isso que eu colo. Que é uma peça que já está encorpada. Para você costurar sem cola, sem colar. Ou sem alinhavar. Vai te dar um pouco de trabalho. Então, aqui o corpinho dela está quase pronto. Vamos para a parte do zíper. O zíper eu corto também um pouco maior. E vou passar o coçor. Aqui eu vou passar um pouquinho de cola dos dois lados. Se você não tem essa cola, você pode usar cola bastão. Que ela também fixa, tá? Só para você poder trabalhar. Vou passar um pouquinho desse outro lado também. Que facilita. Eu vou pegar esse zíper. Vou encaixar ele dentro dessa abertura. E vou conferir para ver se ficou bonitinho aqui do lado de dentro. Ele vai ficar assim. Agora eu vou passar mais um pouco de cola aqui desse lado. E vou colar também esse tecido aqui, dando direito para o avesso do zíper. Eu só preciso conferir para ver se está certa aqui a abertura, né? Se ele vem coladinho aqui dentro. E agora o próximo passo é só para espontar. Vou dar mais um tempinho para essa cola secar bem. Ela está um pouco úmida. Quando a linha bater aqui, encontrar com ela, não desfiar. Por isso que tem que esperar a cola secar para poder costurar. Vou passar uma costura, vou fazer um teste, né? O zíper também já está pronto. Pespontei em toda a volta. Agora eu vou marcar o meio. Esse meio que eu fiz aqui, eu vou marcar com esse meio. Vou fazer um meio para o fundo também. E do outro lado a mesma coisa. Fazer um meio também para o fundo. E vou distribuir todo esse tecido aqui. Vou fazer um meio para cá. E já pode também fazer no tecido do forro. Para quando você for costurar o fundo, já está todo fechadinho. Pronto. Agora eu vou colocar direito com direito. E vou alfinetar. Do outro lado também. Esse tecido vai ficar aqui para trás. E vou distribuir. Vou pegar o meio desse. Agora eu vou só distribuir todo esse tecido aqui da lateral. Encaixar aqui as laterais com o fundo. Você viu que ela é toda estruturada. Você viu que ela é toda estruturada, mas o corpinho, a lateral e a vista do zíper, essa que eu formei agora, não precisa ser estruturada. Vou alfinetar também o fundo e a lateral. Então, eu alfinetei em toda a volta. E depois eu vou fazer o mesmo com o tecidinho do forro. Eu vou fazer essa mesma estrutura aqui, que eu cortei também. E vou deixar. E vou fazer o mesmo passo. Agora o que eu vou fazer é costurar em toda a volta. Vou costurar por este lado, que está menos estruturado. Costurei em toda a volta. E vou fazer esse mesmo passo com o forro. Mas antes de costurar o tecido do forro, eu vou desvirar. Para eu conferir, para ver se está tudo ok para eu colocar o forro. O tecido do forro é o mesmo passo. Você vai montar essa mesma estrutura. E vai vestir aqui também, meio com meio. Ou se você quiser fechar com viés, você vai colocar aqui também em toda a volta. aqui e vai prender todo com viés e a bolsa vai ficar pronta. E aqui a sua bolsa vai ficar assim. Então não tem segredo, é uma bolsa fácil, ela é pequena, boa para vender. Eu acho ela fofinha. E usando essa alça que eu coloquei agora, para baratear o seu custo aí, você consegue bons clientes com esse modelinho. Eu vou passar aqui o ferro para tirar essa marca, para você visualizar melhor. Então é isso, a bolsa está prontinha. Se você gostou dessa ou de outras peças, é só se inscrever aqui no nosso curso de bolsas. O telefone é o 11 50 42 01 45. Ou mandar mensagem pelo WhatsApp. Que é o 9 967 2 8 8 65. E você que mora fora de São Paulo e quer fazer o curso de bolsas, agora eu tenho as aulas online. Você só precisa ter uma conta no Facebook, curtir a minha página, para você ficar sabendo das novidades e dos novos cursos. E como funciona? Você paga a aula, manda o comprovante, você será adicionado a esse grupo e lá você terá acesso às aulas, com todo o passo a passo, os moldes em tamanho natural e a lista de materiais. Esse é um grupo festeado do Facebook, onde você também vai poder tirar as suas dúvidas, vai poder interagir com o pessoal do grupo e mandar as suas dúvidas, mandar as fotos das peças que você produziu. E assim que eu puder, eu vou tirar todas as suas dúvidas. Um beijo, estou te esperando. E assim que eu vou tirar todas as suas dúvidas. E assim que eu vou tirar todas as suas dúvidas.